Olá, muito boa tarde para todos em Goiânia. A gente acompanha aqui essa perda importante no cenário político do país. O atual governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele é correligionário no MDB também, do partido que foi um partido que fez parte da história do Iris Rezende. E ele se pronunciou pelas redes sociais logo hoje cedo com uma nota de pesar por essa perda, por essa morte. E ele disse que o Brasil perde um político que sempre procurou estar ao lado do povo humilde. Iris Rezende foi um exemplo para todos. Marcou a sua trajetória com grandes realizações, mas principalmente como exemplo de homem público. Aqui no Distrito Federal, o partido do qual o Iris Rezende tem uma história construída, o MDB, também tem representantes importantes como o governador Ruriz, que foi um governador por longas datas aqui, também perdeu a vida no ano passado. E são nomes aí realmente que movimentam o cenário político nacional. São pessoas que fazem a história e aqui em Brasília isso é acompanhado com muita atenção devido à importância desse homem no cenário político nacional.